Bom dia, filha. Fez dever de casa até tarde outra vez? É, tinha muito dever sim, mãe. Põe a roupa pra lavar, por favor, meu amor. Ah, obrigado, meu docinho de cor. Cresceu mais, filha. Ah, desculpa. Tá tudo bem, querida. Ô, mãe, os meus tênis estão pequenos. A gente pode comprar outro pra mim? Que ideia ótima, filha. Me encontra no fim da minha aula de pintura. Ah, a gente pode lanchar no dia instante de ir pra loja? Com certeza. Interrompemos a programação normal para um alerta de sentimonstro. O boneco pirulito acabou de reaparecer na rua Cipião. Ah, não acredito, tô super atrasada pra aula. Marinette, hoje é sábado. Você não tem aula hoje. Ah, é? Eu quis dizer, ah, olha, a gente tem uma apresentação pra fazer. Não vai esquecer de me encontrar depois da minha aula? Não vou esquecer. E não vai esquecer a passagem de ônibus? Eu prometo. E você vai trocar essa roupa, não vai? O quê? Puxa vida, eu esqueci a apresentação. É que eu quero uma revista. Fizeram uma revista com o Adrian na capa. Preciso de sua carteira pra me comprar. Preciso muito comprar. Tem certeza, filha. Não vai dar tempo de descer e voltar na mesma parada. Eu vou rapidinho. Por favor, por favor, por favor. Mãe! Eu tava procurando você em todo canto. Olha só, toma aqui. Feliz dia das mães. Eu sei que tô meio atrasada. Mas eu andei tão ocupada esses dias. Mas um dia eu vou conseguir resolver tudo. Que nem você. Eu sei, querida.